Fala aí, que é o vlogueiro com mais um vídeo pra você. Hoje eu queria compartilhar um insight que eu tive aqui assistindo um clipe. Acabei de ver esse clipezinho, o cara tirando uma faquinha. E vamos entender aqui o contexto todo que pode estar por trás da lentidão na página da Glock Doppler. Qual o sentido disso com a relação do vlogueiro? Calma, calma que eu vou te explicar. Olha só. Não, cara, eu só tive uma gancho. Oh meu Deus. Minimal wear. Aí ele fala, caraca, minimal wear e tal. Em nenhum momento, aparentemente, ele tá surpreso com o fato de ele ter tirado uma safira. É uma faca safira, que é muito, muito rara. E tem um overpay muito grande em relação a faca que não é safira, né? A Doppler normal, que é mais escura, tem aquelas manchas. Aí ele vai no mercado, ele olha, ele vê o preço, né? E se ele tá preocupado com esse preço do mercado, é porque ele realmente não faz ideia que ele tirou a sorte da sorte. Pegou uma faquinha safira. E aí, qual é a relação disso com a lentidão na página da Glock Doppler? Eu tô observando esse primeiro comentário do RBM no vídeo. Por que a Valve proibiu a venda das caixas e outros itens por uma semana? Onde eu explico qual foi o contexto dessa proibição que rolou ali nos finalmentes da Operação Broken Fang. E o RBM, nosso amigo, comentou aqui, ó. Por causa do desconto do RMR, várias pessoas e bots ficavam comprando as cápsulas e anunciando logo em seguida pra lucrar infinitamente. Essa compra e venda fazia com que os servidores da Valve ficassem sobrecarregados, gerando prejuízo pra ela, pois ninguém conseguia vender e comprar itens. Olha só, velho. Bots no mercado da Steam. As pessoas configuravam os bots pra comprar a parada dentro do jogo e vender no mercado. E aí, o que a gente pode pensar a respeito disso? Quais outras coisas os bots podem fazer no mercado da Steam? Por exemplo, ficar dando F5 na página toda hora aqui pra ver se alguém vai anunciar uma faquinha Safira sem Overpay. Aí a pessoa compraria aqui, ó, R$615,00, por exemplo. Tô dando como exemplo a Guts, que foi tirada naquele vídeo ali. E aí, vamos olhar na última página. Qual é a Safira mais barata que temos aqui, ó? Ó, Safira R$4.000, tá vendo? Vamos ver se tem mais barato. Não tem. Então, é quase, sei lá, 8 vezes o valor da faca ali de Overpay, né? Em relação a faca que não é Safira. Isso pode estar acontecendo com a Glock a todo tempo. Por quê? Como é uma arma nova, as pessoas ainda não sabem direito, pode ter um monte de bots, pessoas, enfim. Comprando aqui, ó, dando F5 toda hora na página. Olha como que ela é lenta comparada com aquela faquinha que eu tava olhando ali. A faca, lógico, tem bem menos quantidade e deve ter, presumo, bem menos gente fazendo isso aqui do que com a Glock. Olha só. Erro. Nem carregou. Vamos dar mais um F5 aqui pra ver se vai. Deve ter bot, deve ter gente, deve ter de tudo nessa página, dando F5 pra ver se alguém vai anunciar uma esmeralda. Ou até um Phase bom, né? Que tem ali um Overpayzinho, por exemplo, uma Glock Phase 4 que você acha só lá perto dos R$200. Vamos ver aqui, ó. Phase 4. Já foi vendida. Tá vendo aqui? Olha só. Eu tô dando a explicação, o negócio aconteceu. Ó. Bem no começo aqui, perto dos R$140, onde tá começando, a gente achou uma Phase 4 Float 0.1. 0.01. Já foi vendida. Tá vendo? E foi vendida muito rápido, instantaneamente. Ou seja, a pessoa pega, compra aqui e depois ela vai anunciar. Olha o segundo preço de Phase 4 aqui, ó. O primeiro é aquele que foi vendido. O segundo já tá aqui, ó. R$190. Então a pessoa comprou a R$140 e pouco, vai vender R$190 no mínimo. Pode estar acontecendo isso e isso tá causando essa lentidão nos itens Doppler. Pode estar acontecendo isso com faca a todo tempo, com as Glocks, né? As novas Glocks Doppler Gama. E é esse raciocínio que eu tô trazendo pra vocês aí. Já pensou nisso? Pois é, mano. Se gostou, deixe seu comentário. Já tinha pensado nisso? Deixa aqui o comentário também. Apareça no nosso Discord, que é onde rolam as teorias mais insanas aí sobre o CSGOR. Até a próxima. Partiu. 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 Obrigado.